E a grande mídia não cansa de passar vergonha. Desta vez quem se deu mal foi a revista Isto É, que colocou o presidente Jair Bolsonaro como Coringa. Nesta capa da revista Isto É, a gente consegue ver o Bolsonaro de Coringa e escrito aqui inconsequente, irresponsável e insano. Tem até a palavra fanfarrão aqui do lado. Porém, a internet ao invés de ver o Bolsonaro como um vilão, viu ele como um herói. Até porque o Coringa é muito popular entre os jovens. E o Eduardo Bolsonaro aproveitou para mandar o seu recado e colocou aqui no seu Insta a seguinte postagem. Uma versão mais engraçada, mais divertida e positiva da revista Isto É. Está aqui embaixo, inabalavelmente resistente e honesto. Até que ponto pode chegar à esquerda? Insana que fala em democracia, mas não é democrática. Ficam sempre na gritaria e no choro. É verdade, Pé de Pano. Ele também é muito corajoso, como podemos ver aqui do lado esquerdo escrito. Qual versão de capa você gostou mais, Pé de Pano? A que circula aqui na internet ou a da revista Isto É? Sem dúvida, essa capa ficou bem melhor. É verdade. Eu concordo com você. E aqui, o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte. Bolsoringa é o tiro que saiu pela colatra da Quanto É. O Bolsoringa é muito forte, luta pelo bem. É verdade, o Bolsoringa é muito resistente e também honesto. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. E as pessoas elogiaram a revista Quanto É e disseram aqui, né? Bolsoringa já é a melhor coisa que a Quanto É criou esse ano. Obrigado. Realmente ficou muito criativa a capa, né? Eu gostei bastante também. O Bolsoringa é o herói do povo. Ele é o terror da esquerda, né? É verdade. O terror da esquerda. Então é isso, pessoal. A mídia parece que não aprendeu. O Capitão Bolsonaro, ou melhor, Bolsoringa, é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Eu particularmente gostei bastante desta versão aqui. Eu gosto do Batman, eu gosto do Coringa. E eu achei que ficou bastante legal aí. Depois chamam o Capitão de Mito e as pessoas não sabem o porquê. Bolsoringa lutando contra a esquerda e a grande mídia honesta e resistente. Valeu, Bolsoringa! Forte abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.